o pesada saiu morde hoje então réu saiu alguns modos é o último evento que não tava saindo muito morde mas aí acabou saindo alguns modos para hoje vamos conhecer inclusive né pesado muito perguntando por que que não tá saindo morde porque que não tá saindo molde assim eu não tenho certeza o porquê exatamente que não tá saindo morde é uma suposição minha por algumas coisas que acontece acontece quando a gente vê aqui no farm quando tá próximo do lançamento de alguma coisa muito grande né uma DLC até mesmo como foi o caso da semana passada e o lançamento da PS 23 né acredito eu que acaba por apurando o serviço lá na diante uma coisa certa que eu sei adiante né adiante software trabalha com poucos funcionários então como eu tenho percebido que toda vez quando se se aproxima no lançamento de uma DLC ou coisa do tipo parece que eles acabam deixando os testes de molde de lado para focar no seu no seu serviço principal né que seria o lançamento da DLC nesse caso agora culminou com o lançamento do FS 23 e também já estão programando para o lançamento da próxima DLC que vai ser aí no próximo dia 13 né então suponho eu que eles acabaram deixando fazendo aí os testes de lado os testes de molde de lado justamente para focar nesses lançamentos tá porque já eu sei que eles trabalham com poucos funcionários lá então provavelmente deve deve tá meio apurado o serviço deles lá né acredito que seja isso beleza então vamos ver os modis a outro detalhe outro detalhe parece parece que o pessoal aí andou ganhando ganhando a Platinum de graça né parece e o e o a outra dela e sei lá o cedo o track né o clássico é um cedo o track parece que andaram que eu não tenho certeza ainda não confirmei ainda mais parece que era o pessoal dos Xbox quem tem a Game Pass né então no caso a Microsoft passou a ceder também gratuitamente esses essas duas DLCs né para quem tem o Game Pass olha só que show né interessante é suposição também eu não tenho certeza por algumas pessoas que acabaram comentando aí nos comentários né nos comentários do de alguns vídeos meus né ainda não confirmei isso mas aparentemente parece que sim né então pessoal aí que tem um Xbox dá uma olhadinha lá que quem sabe vocês já tem disponível aí a DLC da Volvo né então agora vamos para vamos ver os modis mas antes né já deixa aquele like e se inscreva no nosso canal para dar aquela força lá para nós e bora para o vídeo e teve mod hoje mas não foi muitos modos mas temos alguns modizinhos de trator temos esse aqui temos até um auto-load de madeira Olha só que interessante né mas vamos primeiro ver esse modizinho de trator aqui né é um case internacional veio dois é um pacotinho um 4x4 e um 4x2 tá o 4x2 21.950 é motorização e no máximo de 150 cavalos né fica categorizada em tratores pequenos né ó o internacional 4x2 show a então você tem aqui a o decal altera o decal tem altera o decal e a potência né isso aí ó altera o decal vamos voltar aqui no no começo ó o 946 decal velho decal novo com 85 cavalos daí passa para 100 cavalos decal velho decal novo e daí para 122 cavalos decal velho e novo e 150 cavalos decal velho e novo ou de bola né e daí volta a 85 cavalos é pneus duplos atrás largo pesos enfim que mais aqui pesos terceiro ponto ou sem nada né show vamos deixar com pezinho aqui ó e configuração da gabine né aqui tem configuração da gabine espelho para lamas ó um olhar aqui por trás ó para lamas arredondado suporte de proteção né barras de proteção ó todo bola e mais cores das rodas vão deixar ele sem assim ó legal ficou legal assim ó vamos pegar ele aqui para a gente dar uma olhada e vamos ver o 4x4 esse aqui um pouquinho mais caro 20 e 25.350 o restante das configurações é basicamente as mesmas né ele só não vai ter aqui aqui o as cores das rodas né mas a os decals e a potência aqui em cima você vai ter os pneus daí nesse caso também altera o pneu da frente né ó tem possibilidade de alterar o pneu da frente a o peso e configuração da gabine né e para lama show de bola vamos deixar esse gabinado aqui e aí ó show de bola bezada tô de bola porta pode ser aberta inclusive com gabine né quando tem conta gabinado pode abrir a porta tô de bola vamos ver fora olha bacaninha em 150 cavalos né bom e bonito assim assim gabine ó legal tô de bola vamos dar um pulinho lá no outro aqui ó tá esse aqui tem animação das portas e janela traseira sei ó e a janela traseira é mais devagar a animação do que da porta a porta é mais rápido né tô de bola bacana enfim eu acho que o restante é tudo tudo igual né não muda muita coisa ó mas legal é o tratorzinho que nós temos para hoje né e ele é o cardano e o cardano ali ó olha ali que legal não tinha visto o cardano ali ó e show do lado né olha aí ó tô de bola ó não cardano que legal gostei desse aqui hein show de bola eu tava achando que era barra de direção mas não é o cardano legal legal e para quem ganhou o adelecer da class sharing o cedo até aqui nós temos agora um pezinho aqui de tanques de adubo para você usar com eles não só com ele você também pode usar com o class sharing 3.000 4.000 e 5.000 tá já vamos mostrar aqui para vocês quais são tá então ele vem esses dois aqui da são 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 é o o SG 28 ele vai dar para os tratores class sharing 3.000 4.000 5.000 e são e esse trator aqui a de class sharing 5.000 4.500 tá ele vai dar para esse trator aqui ó padrão do jogo vou até pegar ele aqui para experimentar tá e o outro que é o que a supostamente aí o pessoal da game pass ganhou né é isso aqui ó o class sharing cedo crack tá esse aqui ó é legal eu até gosto de dirigir esse aqui é muito bacana a visão daqui tá interessante né esse aqui inclusive ele vem com outros equipamentos um outro tanque junto né mas enfim ó é esse outro tanque que eu vou mostrar para vocês é para dar para esse aqui tá então assim ó e esse aqui é o primeiro trator que eu peguei né o class sharing 3.000 4.000 e 5.000 28 metros cúbicos trator de 250 cavalos enfim vai ser só para querer lá mesmo né e ele vai espalhar adubo líquido e biofertilizante ó legal e a o cabeçalho aqui é o é o pescoço de ganso né então você tem opções de rodas telebor michelin mitas nokia Verdenstein continental BKT e telebor daí padrões e largo né padrões e largo legal aqui nada que nada que nada que nada que nada e voltando ao telebor aí aqui você altera o acoplador aqui ó a ele simplesmente vai deixar mais longo o cabeçalho tá para o class sharing 3.000 daí vai para o sharing 4.000 5.000 e voltando para o 3.000 eu vou deixar nesse aqui porque é o que eu tenho ali tá esse 3.000 é não sei se tem no nos fatores médios ou é de mod que é essa versão do sharing 3.000 né mas enfim temos opções de de cores e mais rodas aqui ó show de bola esse aqui é espalhador né então ele vai engatar aqui atrás nesse hidráulico com essas aqui né ó só mostrar essas aqui né enfim essas aqui ó o sistema de espalhamento você vai conectar atrás ali para espalhar né ó enfim você vai escolher um desses esses aqui para espalhar beleza aí esse outro o tgx é para o class sharing saddle track tá 28 metros cúbicos também 28 metros cúbicos também enfim é só muda a o tipo de conexão aqui tal vou de bola pneus os largos michelin bkt mitas nokia verdestein bkt continental enfim e mais as opções de cores ó tô de bola vou pôr aqui um preto legal bacana vamos pegar ele aqui também tá é do cedo track né quem ganhou é ó vai receber junto esse aqui ó esses três opções aqui né do class sharing saddle track né mas enfim vamos vê-los aqui de perto né ó aqui ó todo bola já vou pegar até o trator aqui para gente conectar né a outro ator deixa eu ver se tem o outro lá o caixão 3.000 não sei se ele vem por padrão acho que não acho que é por mod class 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 quatro mil cinco mil acho que é mod só ou aqui nos médios que não né eles vão só dar uma olhada para ver né só para nós conferir mas acho que é moda que lá é é o class share um 3.000 é um mod tá então esse aqui padrão do jogo e a você vai conectar aqui né é um espalhador para esses tratores aqui legal é bacana esse trator é bom de trabalhar também bem bem legal bem bem bom de trabalhar ó então ó toda bola né enfim deve de ter animação nesses canos aqui deixa eu só conferir mas deve de ter é bem né tem animação enfim se quiser fazer mais a mais realista né baixar o esse braço lá tá dentro do do tanque de adubo para você puxar o adubo né tudo mais ó legal ó enfim bem bacana o outro e o outro é o cidadão track né eu até gosto a visão aqui de dentro para dirigir é bem bacana e é bem legal legal esse aqui para dirigir tem uma visão muito boa e daí você vai para o outro né ó E aí todo bola ó e daí só sair espalhar né parece um caminhão isso aqui né ó tratorzinho que parece um caminhão ó também vai ter animação tudo mais né do braço aqui ó todo bola muito show pessoal muito top nos carregadores de fardos temos um aqui diferente né mas ele é para carregar fardos redondos até cinco fardos redondos embalados ou não de um metro um metro e dez a um metro e oitenta tá custa nove mil esse aqui ele é diferente porque você vai desdobrar ele né vai jogar o cabeçalho por lado aqui e os fardos eles vão passar por dentro e ele vai abra cá os fardos por cima né ele vai se abrir a ser esse negócio aqui ele vai se abrir para um lado e para o outro e vai abra cá o fardo por cima abra cá o fardo por cima e depois você leva leva e descarrega quando você quiser abre ele e solta os fardos a onde você quiser né legal é bem diferente né leva cinco fardos redondos ó cores a parte de cima e isso aqui é a roda né show de bola baratinho 9.000 é muito legal veio também uma plantadeira da agromasa falcon 3 mais essa aqui é igual igual entre aspas né da padrão do jogo é nós temos aqui a falcon 3 aquela lá é um pouquinho maior essa aqui é três metros de largura né 1400 litros de capacidade mas isso aqui é a falcon 3 mais custa um pouquinho mais 20 mil mas tem quatro metros e meio seja um metro e meio a mais de largura 1500 litros de capacidade né trabalha 10 quilômetros por hora uma plantadeirinha bacana um pouquinho maior do que a padrão do jogo né ó bacaninha né plantadeira achou de bola quatro metros e meio também é um tamanho bom aí para fazendeiro pequeno ó temos pneus telebor BKT e telebor só os dois show de bola bacana e os cultivadores também temos uma opção aqui para fazendeiro pequeno o Bullen 40 custa 9.500 trator de 95 cavalos 3.8 metros de largura ó um pequeno né sem configuração nenhuma simples assim a sua dobra e desdobra para você utilizar né ó bem legal ó e nos trituradores também temos uma opção baratinha aqui pequena né para fazendeiro pequeno Lizard 150 2.500 trator de 40 cavalos 1.8 metros de largura ó eu tava vendo aqui para uva se não me engano a gente usa esses dois aqui que são os menorzinhos né 1.4 metro e um metro né acho que esse aqui de dois acho que nós nem chegamos a usar não tenho certeza mas acho que ele não não dá muito certo mas esse aqui é 1.8 metros ó então é um tamanhinho acho que ficaria legal no meio das ruas em ó não tem configuração nenhuma apenas isso aqui né ó bacana ó nas construções temos aqui nas fábricas uma fábrica da agromete para fazer ração para porco tal 3.000 opçãozinho aqui para fazer ração para porco bacana cadê né e ó é legal ó parece uma forrageira né alzinha aquelas forrageira fixa né ó fábrica para fazer ração para porco com cinco tipos diferente de receita né ó cinco tipos diferentes de receita bacana bacana toda bola mais uma opção aqui para fazer a ração né ciclos por mês 120 ciclos por mês custo 2 é legal show de bola e por último pessoal nós temos um pequinho de de auto-load de madeira tá então vou começar mostrando aqui nos equipamentos de silvicultura nas ferramentas onde nós temos um rebote da fligio timbrunner 39.060 metros cúbicos de madeira é porque isso aqui ele é diferente esse auto-load é diferente né vamos ter uma olhar aqui deixa eu só ver se é o mesmo preço 39 39 né mesmo preço a porque aqui o sistema de auto-load é diferente tá ó então carretinha da frigio beleza nada demais né pneus telebor continental e cor de roda show de bola tá aí é nas construções nas construções ele vem em produções e em produções bem essa carpintaria aqui já tá instalado aqui inclusive 60 mil e essa outra carpintaria que é outro modelo né outra carpintaria show de bola aqui ó tá aqui aí pontos de venda ele vem mais dois difícil né esse aqui para vender tudo uma usina de aquecimento de biomassa né Inclusive vai aceitar madeira pardos de lasca de madeira né do álamo palha palha granel fardos de 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 palha e também lasca de madeira bacana vamos colocar aqui no de bola e e tem por zero daí tem um pontinho de venda para você vender lasca de madeira e madeira simples assim ó tô de bola e a fábrica não vou ter colocar a fábrica aqui também já vamos aproveitar colocar essa fábrica aqui também não testar né vou colocar aqui também e colocar nesse sentido aqui deixa eu só ver uma coisa não é para funcionar mas né vamos vamos testar com as outras aqui vamos ver se vai funcionar vamos colocar esse aqui ó e essa da Platinum ver se ele vai descarregar madeira aqui não é para funcionar mais né vai que funciona né vai que funciona daí né pode bola daí qualquer outra aqui essa aqui aqui também vai madeira não colocar aqui vamos experimentar né já que estamos no e mais Platinum não 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 e vamos pegar as padrões do jogo aqui essa aqui a carpintaria padrão do jogo também para nós testar a colocar aqui padrão do jogo isso aqui então assim eu coloquei é esse aqui ele é para criar uma animação lá em cima não vai a tora mesmo lá em cima tá então eu coloquei a dois duas duas espécies de árvores aqui né Pinheiro e o abeto de diversos tamanhos é pequeno grande ó enfim ó né porque ele vai fazer uma apenas uma animação aqui em cima é 60 litros você não precisa ligar não precisa nada simplesmente chega do lado e ele vai carregar ó olha aí ó simplesmente ele vai carregar ó e olha a uma barrinha ali ó 28 mil litros né é esse aqui se eu não me engano no 19 tinha uma carreta meia uma carreta com auto-load nos procurou os consoles no 19 que era assim né ele pegava a madeira transformava ela em lasca de madeira né as toras e criava essa animação em cima aí fazendo um fim dando essa aí você vai entender que você carregou a madeira né ó legal ficou animação também é bacana né umas tolinhas legal a show de bola daí aqui é o seguinte a princípio é para usar só nessas fábricas aqui né então você vai chegar aqui e descarregar como um produto normal ó por exemplo aqui vou vender deixa eu ver ó vender a madeira ó e vai descarregando vocês viram ali do ladinho ele vai descarregando né ó pronto vendi tô de bola vamos aqui para aquecimento de biomassa e vai ser a mesma coisa aí ó vai descarregando e vai tendo animação que vai descarregando show de bola vamos ver essa outra aqui e o opa passei volta um pouquinho e aí ó né vai descarregando tendo animação que vai descarregando tudo mais né tá bom tô bacana vamos testar essa outra aqui e inclusive se não me engano ele fala aqui que dá para colocar em outros tipos de veículos também basta mudar o script daí a e aqui também show ó consegue descarregar beleza e agora vamos ver e a da platina e depois lá para dar um jogo provavelmente aqui não vai dar né e deu a sério olha que legal pera aí agora e legal descarreguei provavelmente ele tá descarregando lasca de madeira né provavelmente né mas espera aí acho que essa aqui eu vou entrar por lá porque agora eu entrei meio de atravessado que essa aqui acho que é só madeira essa fábrica de papel aqui da platino para aproveitar ver essa aqui a padrão do jogo já que tô vindo daqui ó e aí eu amo que legal daí ficou show de bola e aqui acho que não e pelo tipo o caminhãozinho vem de ajudar também né o apanhando e aqui não deixa eu só ver hora aqui é que ele tem que pedir para ir fora né ver se eu quero ver aqui vender uma vender madeira e na vender madeira ele tá pedindo para vender madeira e não mas não tá ele tá aparecendo aqui ó para vender madeira em cima ali no era mas não tá não tá porque ele tá vendendo né que não tem realmente ele não tá a reconhecendo Beleza já vamos ver essa a próxima aqui e aqui descarregou também que legal olha aí que show então descarregou e então descarregou tá deixa eu só ver uma coisa aqui é produções e a padrão do jogo não aceitou Beleza ele vai tábuas e madeira Beleza é quero ver aqui essa aqui vai só madeira ó só tronco e aceitou coloquei essa aqui é não é essa quero ver qualquer fábrica de telha torneiro mecânico com essa aqui o torneiro mecânico ó torneiro mecânico vai madeira um troncos né e tábuas e olha aí que legal então a da Platinum aceita também ó a a fábrica de papel e o torneiro mecânico aceita que legal show de bola desligar isso aqui para acabar com o barulho legal vamos abrir aqui o menu para nós ver é chover carpintaria madeira essa aqui eu acho que é aquela a que eu coloquei que veio do modo de carpintaria as duas carpintaria lá beleza tá aqui madeira eu descarreguei show fábrica de papel aqui madeira acabei colocando tá aí eu posso ativar já vamos ativar e aqui o torneiro mecânico tá aqui do lado também tá com a madeira aqui ó e toda bola ativar lá também já vamos ativar essa aqui também aí ó todas funcionando certinho ó sem problema nenhum que legal e a mais que show gostei agora gostei de mais ainda de ser desse modinho ó turnando ó show de bola e legal só se auto-load aqui hein muito top ele fala aqui deixa eu só abrir o minuzinho aqui ele fala aqui ó esse pacote adiciona o gerenciamento de carregamento e descarregamento automático de toras de madeira basta habilitar o modo adicionado as informações necessárias e seguir o texto adicionado dentro dos comentários nos arquivos XML presentes na pasta o outro edit moldes tá então acredito que dá para fazer dá para modificar talvez o xml aqui e fazer isso com outros outros modinhos também a olha que legal legal interessante gostei desse modinho aqui em bacana beleza pesada então os modos era isso aqui né bem legal hoje teve poucos modos mas enfim teve alguns né já tá vindo de novo acho quem sabe tá voltando ao normal aí os trabalhos lá né não vai começar a vir mais modos aí beleza então espero que tenham gostado dos modos já deixa aquele like se inscreva o nosso canal aí para dar aquela força lá para nós que eu vou ficando por aqui e aquele abraço até o próximo vídeo oi o que é o próximo vídeo oi 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 oi